e aí galerinha beleza estamos começando aqui com mais um vídeo aqui para vocês hoje eu tô aqui com o celular galaxy on set tá pessoal um celular antigo já não fabricam mais esse celular tá mas eu vejo que muitas pessoas aí estão pedindo é como remover conta google do galaxy on set ó ele tá gravado aqui ó a gente vai ensinar você fazer o reset dele e começar a fazer a remoção da conta google dele tá então pessoal se você não é inscrito no canal já se inscreva no canal deixa seu like comenta em baixo é muito importante para gente tá pessoal isso aí ajuda a gente bastante beleza então vamos começar pessoal e você vai apertar aqui pessoal volume para cima para fazer o reset volume home e aqui você vai apertar o volume power os três juntos ao mesmo tempo para cima home e volume power um dois três vamos lá bora apertar os três juntos ó os três juntos clica e segura ó clica e segura pode segurar pessoal ó ó ó ó ó aí ele vai aparecer isso aqui ó beleza é isso que a gente que a gente precisava ó ó aqui ele vai fazer pessoal é o reset tá é muito importante que você faça esse procedimento para começar a fazer a remoção da conta google aqui vai demorar um pouquinho tá pessoal quando aparecer outra tela aqui eu já pego vou pausar aqui já pego e mostro para vocês aí eu vou fazer no passo a passo ó aí vai aparecer esse bonequinho deitado aí descansando tá dormindo você só aguardar um pouquinho que ele já sai dessa tela aí pessoal isso é normal tá pode ficar tranquilo que ele já vai sair dessa tela já vai para outra aí pessoal olha aqui ó aí ele já vem para essa tela aqui ó tá aqui nós temos umas opções aqui volume para cima e volume para baixo é onde você move você move você move aqui ó tá então você vai mover até aqui ó o ip dat é factor reset tá você move até aqui você seleciona com o botão ó com o botão power ó clicou selecionou aí aqui você vai selecionar para baixo aqui de novo vai dar yes vai selecionar aqui ó tá com o botão power e aqui ele vai começar a fazer a ó aí já vem para essa tela reboot sistema já pode selecionar aqui ó selecionou aqui e pode deixar o seu celular enquanto isso pessoal ele vai limpar todo o seu celular né para você começar a fazer a remoção da conta google aí eu vou pausar aqui porque esse procedimento aqui ele vai demorar mais ou menos de um dois três às vezes até cinco minutos ok então ele vai fazer esse procedimento vai ficar nessa tela samsung e assim a gente já volta com vocês para não ficar muito longo vídeo eu vou pausar já voltamos para essa tela tá depois que você é fazer o reset dela você vai tá voltando para colocar agora essa tela aqui tá você vai colocar português brasil tá óbvio né se você tiver no brasil brasil tá vamos aqui para você ver que ela tá bloqueada é interessante salientar pessoal que é necessário que você tenha wi-fi tá ou chip no seu celular que pega wi-fi ou você vai precisar do wi-fi tá então aqui eu vou colocar aqui ó conectar aqui no meu wi-fi opa vamos conectar no wi-fi então galera aqui ó já tá conectado no wi-fi vamos aqui só o pessoal vou mostrar aqui para vocês que tá bloqueado aqui na conta google tá vamos lá para próximo vamos comprar próximo vamos comprar próximo concordo ó então pessoal só verifica ó ela está bloqueada na conta google tá se eu não tiver esse e-mail não dá certo o que que a gente vai fazer aqui pessoal ó a gente vai voltar tá vamos voltar 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 e vamos voltar aqui ó e até wi-fi aqui ó aí a gente vai aqui pessoal ó nessa parte aqui meu wi-fi já tá conectado mas que que você vai fazer aqui ó você vai aqui pessoal em qualquer wi-fi você pode pegar um wi-fi aqui ó vamos pegar esse julho aqui ó vamos clicar nele aqui ó aqui aonde de você colocar a senha você vai digitar aqui ó qualquer coisa aqui ó você clica aqui em exibir senha aí você vai dar um clique aqui em cima na onde você colocou essa senha ó ó ó dá um cliquezinho aqui tá você viu que apareceu ali assistente né pessoal aí nós vamos clicar aqui assistente clicamos em assistente ó clicou em assistente já vai abrir esta página aqui pessoal aqui nós vamos clicar aqui ó e não obrigado bem aqui no cantinho ó clicamos em não obrigado obrigado de nada tá pessoal só lembrando que é necessário pessoal você ter uma conta google tá lá na frente vai pedir a gente vai precisar baixar também baixar dois aplicativos aqui mas aqui eu vou ensinar no processo para que você consiga fazer certinho ok e aí nessa opção nós vamos digitar aqui pessoal c h ó aqui já vai aparecer o chrome aqui embaixo ó vamos clicar aqui ó lembrando pessoal se esse método aqui não der certo para você é difícil que não dê certo tá mas se ele não não der certo para você que você vai fazer atualiza o aparelho tá você vai atualizar que aí você consegue passar por essa nova versão do android tá que essa na verdade é a última versão de quando saiu porque já não sai mais entendeu mas aí você atualiza e tenta novamente que vai dar certo aí nós vamos clicar aqui ó aceitar e continuar não obrigado outra coisa que eu vejo muito pessoal o pessoal é que quer que quer fazer a a remoção das conta google justamente nos outros vídeos meus aqui no canal que que eles fazem eles pegam não deixa o vídeo passar certinho eles ficam pulando o vídeo aí não dá certo entendeu aí faz um comentário às vezes que não dá certo eu tenho que falar pessoal aí eu falo pessoal não pulo vídeo que se pular o vídeo às vezes pula ali 10 segundos ali passa do tempo você acaba não conseguindo perdendo muito mais tempo procurando outro vídeo então o que que a gente faz pessoal a gente fala tem um pouquinho de paciência e vai fazendo passo a passo vai pausando o vídeo pausando não é pulando o vídeo tá pessoal às vezes a gente faz isso aqui com carinho com muita atenção com muito amor para poder ajudar vocês mas aí tem um pessoal que eles pega fica pulando o vídeo e infelizmente não consegue depois vai fazer um comentário negativo entendeu então assim pessoal é a gente faz de tudo para que dê certo no seu celular tá bom então é isso aí vamos seguir o vídeo bom então aqui pessoal nós vamos digitar aqui ó vou digitar aqui berin tec opa olha só pessoal vamos digitar aqui ó berin tec ó me dá os créditos ao canal do nosso amigo né porque é é ele tem bastante vídeos lá berin tec aqui pessoal nós vamos clicar aqui no blog dele ó primeiro linkzinho da descrição aqui ó berin tec blog spot tá clicamos aqui ó vamos clicar aqui em leia mais então aqui pessoal ó nós vamos clicar aqui ó google account manager 6.1 você pode clicar aqui nesse link 2 aqui ó vamos lá vamos clicar aqui ó vamos baixar esse arquivo tá e aí e aí nós vamos clicar aqui ó em atualizar permissões permitir e aí vamos clicar nesse xzinha aqui ó clicamos nesse x vamos clicar aqui em ok tá vai fazendo download ó e aí clica em abrir pessoal clicou em abrir vai abrir aqui ó clicou em abrir aí vai vir para cá você vai clicar nele aqui ó ó instala é configurações bloqueada tá você vai clicar em configurações e aí vamos clicar aqui pessoal ó em fonte desconhecido vamos marcar essa opção ó você vai dar ok e aí tá vamos instalar e aí 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 ó ó aqui tá falando concluído e vamos dar aqui concluído clicou em concluído beleza tudo certo agora a gente vai voltar voltar mais uma vez vamos aqui no blog tá vamos baixar agora pessoal o segundo arquivo ó e aí e vamos baixar esse aqui ó fp bypass 1.0 vamos clicar nele aqui ó tá Esta página, você clica aqui no x, traduzir, tal, tal, desejo, a próxima vez que o Google oferece, clique aqui no x de novo, ok? Aí aqui, pessoal, nós vamos clicar aqui, nesse verdinho aqui, tá? Clicamos nesse verdinho, aí você vem para baixo, clica aqui nesse outro verdinho aqui, ó, gerou o link de download, né? Clicou, você vai dar ok, tá? Aqui você vai abrir, ó. Aí aqui, pessoal, você vai clicar aqui, ó, FRP Bypass 1.0, que você baixou agora, você clica nele, configurações. Aqui você vai marcar aqui, pessoal, fontes desconhecidas, tá? Ok. Enquanto isso, ele vai, a gente vai fazer aqui a instalação. Clicamos em instalar. Demora um pouquinho, enquanto isso, eu pauso aqui, para não ficar longo para vocês. Instalou, pessoal? A gente vai clicar aqui, ó, em abrir, ó. A gente vai aqui, ó, nesses três pontinhos aqui em cima, ó. Vamos clicar nele aqui. Clica aqui em login no navegador. Ok. Olá, bom dia! Aqui, pessoal, abriu essa tela aqui do Google? Aqui você vai colocar uma conta Google que você tem acesso, tá? Se você não tem, cria uma. Você pode criar por aqui ou pode criar pelo computador. Tá? É necessário que você tenha uma conta Google, tá, pessoal? Então, como eu já tenho, eu vou colocar a minha aqui, ok? Bom, pessoal, estou colocando a minha conta Google aqui. Tá? Vamos lá. Próximo. Coloquei a senha. Próximo. Próximo. Fazendo login. Demora um pouquinho. Vem para essa tela aqui, pessoal. A gente vai voltar. Ó, vamos voltar, voltar. Pessoal, já se inscreva no canal aí, ó. Tá? Já deixa seu like, ó. É muito importante para a gente. Você vai voltar tudo isso aqui, pessoal. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Até essa página aqui, ó. Faça um comentário também, pessoal. É muito importante. Se você quiser ajudar o canal aí, ó. Deixando um Pix para o canal, tá? Vou deixar na descrição o e-mail aí, ó. Do Pix. Qualquer valor, pessoal. Então, ajuda bastante a gente, tá? Então, vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai... Então, vamos lá. Clique em iniciar. Seu Wi-Fi já está conectado. Próximo. Ó. Próximo. Concordo. Vai fazer a atualização bem rapidinho. Conta adicionada. Próximo. Esse aqui, ele fala só um segundo, mas demora muito, pessoal. Mas, vou pausar o vídeo aqui, tá? Para dar sequência, tá? Vou pausar o vídeo até dar certo aí. Às vezes demora de um, dois, três minutos, tá? Mas significa que ele está atualizando. Ele está voltando o seu aparelho, tá? Aí. Então, vamos lá. Vou pausar o vídeo e já volto. Bom, galerinha. Depois desse só um segundo, demora demais esse só um segundo, mas estamos aqui. Vamos dar sequência ao nosso vídeo. Hoje é dia 26 do sete. Vamos colocar a hora certinha aqui. Agora é oito horas e trinta e sete minutos. Vamos lá. Dá um ok. Tá? Hoje é dia 26. Próximo. Próximo. Próximo, 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 próximo. Aí vem para essa tela aqui. Vamos colocar agora não. Tá? Proteja seu smartphone. Nessa parte aqui, pessoal, você vai desmarcar essa opção aqui, ó. Tá? Desmarque essa opção. Coloque ignorar. Vamos lá. Ignorar mesmo assim. Aqui você está ignorando aquela opção de colocar a senha. Isso aí depois você coloca. Tá? Nessa parte aqui, você vai rolar até o final. Você vai pular aqui, pessoal, ó. Tá? Para baixo novamente. Você vai, ó. Próximo. Aqui você coloca não. Tá? Próximo. Melhora a precisão de localização. Vamos concordar aqui. Pessoal, não para o vídeo por aí, tá? Eu vou só explicar uma coisinha para vocês, para que vocês consigam fazer esse desbloqueio. Tá bom? Para a gente tirar aqueles FRP que a gente colocou no começo, tá? Aí, pessoal. Agora a gente vai fazer. Vai remover aquele FRP, tá? Então, vamos lá. Vamos finalizar. Aqui. Finalizar. Tá? Ó. É muito importante que você, pessoal, remova o FRP. Ok? Então, vamos clicar aqui, ó. Vamos aqui em configurações. Então, pessoal. É bom você sempre fazer isso aqui quando você instala esses FRP, tá? Para desbloqueio. Tá? Porque às vezes dá um bugzinho ali e tal. Então, a gente vai aqui, ó. Fazer backup e redefinir. Tá bom? E vamos aqui em restaurar padrão de fábrica. Como você, ó. Como você já colocou a tua conta Google. Então, depois é só você pegar e ir lá e colocar a sua conta Google. Vamos aqui zerar o dispositivo. Apagar tudo. E aqui ele vai voltar. Aqueles padrão de fábrica sem aqueles FRP que a gente instalou. Ok, pessoal? Agora ele vai fazer todo o procedimento. E já vai voltar do zero. Fechou? E aí, vale seu like? Vale a sua inscrição? Tamo junto, galera. Agora ele vai voltar normal. Fechou? É nóis. Tchau. Tchau. Obrigado.